Saudações, meu irmão, minha irmã, nesse dia 29 de agosto, rezando mais um dia, estes nove meses, com Nossa Senhora, com Maria Santíssima, Nossa Senhora grávida. E é com muita fé, com muita esperança no coração, que nós invocamos sobre nós a Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos o Espírito Santo do Senhor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, ouviste-se os desejos dos humildes, confortaste-lhes o coração e os atendestes. Salmo 9, 38 De manhã, encontramos uma caravana que se dirigia a Caná da Galileia. Como iria passar por Nazaré, seguimos o seu percurso, pois caminhar em grupo é bem mais seguro. Na caravana, fizemos amizade com um casal que tinha um filho bem pequeno. A senhora, chamada Lígia, e eu conversávamos bastante enquanto caminhávamos. José também ficou bastante amigo do Senhor Pedro. São pessoas de extrema religiosidade. Compartilhamos nossos alimentos e nossa vida. Ela também me deu muitas dicas para este período de gestação. Eles tiveram um cuidado muito grande comigo. Esteja sempre aberto ao convívio. A pessoa que você encontrou hoje pode ser um grande auxílio no futuro. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até o poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora grávida e de todos os santos e santas do céu, desça sobre você, sua família, todos os seus, a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus seja sempre louvado em nossas vidas, que Maria seja sempre venerada em nosso coração. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Obrigado a você que já é inscrito em nosso canal. Curta aí esse vídeo, por favor. Compartilhe com outras pessoas. E não deixe de colocar aí também o seu comentário, que é muito importante para nós. Inclusive, nos comentários, coloque também a sua intenção. Tá bom? Irmão, minha irmã, até amanhã, rezando nossos nove meses com Maria, esse itinerário que vai até o Natal do Senhor. Fique em paz. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.